olá meus amigos do seu do meu e do nosso meu nome é pedro henrique esse canal é o ph variedades do seu canal de variedades e hoje estamos aqui com mais uma série mestres da dublagem apresentando dubladores dos desenhos clássicos né e hoje vocês vão ter bons exemplos aqui de dublagem né bons e dubladores já já após a vinheta e o pedro henrique apresenta E hoje nós vamos apresentar para vocês alguns dubladores de desenhos né de desenhos clássicos fantásticos vamos começar com um personagem do Peter Potamus né de desenho maravilhoso todo mundo assistia bom o Peter Potamus era dublado pelo José Soares né a dublagem do Peter Potamus todo mundo se lembra né desse desenho desenho clássico fez muito sucesso tanto aí para quem não conhecia o dublador do Peter Potamus é o José Soares tá aí para vocês viu gente vamos ao próximo e claro próximo é o fiel escudeiro do Peter Potamus né é o macaco Tico Mico né o macaco Tico Mico era dublado pelo Hugo de Aquino Júnior Hugo de Aquino Júnior né que era o dublador do Tico Mico pois é bacana né gente muito bacana muito bom mesmo então vamos ao próximo e o próximo dublador da formiga atômica lá vai a triônica formiga atômica pois é gente era bom esse desenho demais né bom então quem dublava a formiga atômica era o Rodney Gomes Rodney Gomes né que dublava o a formiga atômica né Rodney Gomes então tá aí ó para quem não conhecia o dublador da formiga atômica aí né e é bom que vocês estão tendo o prazer né de conhecer esses dubladores né esses grandes dubladores de desenho toda sexta-feira viu tá trazendo aqui então vamos ao próximo o nosso penúltimo dublador de dublador de hoje é o dublador lanterna verde eu não sabia confesso que eu não sabia tá que é um dos dubladores né porque Miguel o perdão o lanterna vez teve vários dubladores né dentre eles o nosso querido saudoso Miguel Rosenberg eu não sabia né Miguel Rosenberg eu desconhecia totalmente o fato de que ele tivesse dublado lanterna verde muito bom né muito bom mesmo então um dos dubladores de lanterna verde era o nosso querido saudoso dublador né querido é Miguel Rosenberg tá aí ó aí e vamos agora para o último dublador e o próximo dublador né que eu tô trazendo aqui é o dublador do herói átomo né lá do da liga da justiça né super amigos átomo né o ato atômico desculpa atômico eu vou rebotei ato que o nome dezena átomo né então é atômico então atômico quem dublava quem dublava era o nosso querido saudoso Orlando Prado Orlando Prado que fez diversas dublagens né dublou também o Aquaman dublou também a Lula Lelé então tá aí ó o dublador do atômico do átomo né do desenho super amigos era o ator Orlando Prado em breve eu vou tá fazendo aqui gente depois dessa série eu vou tá fazendo aqui uma homenagem a esses grandes dubladores né que nos deixaram né uma homenagem falando um pouco sobre eles tá muito em breve eu vou tá preparando um conteúdo aqui para fazer para vocês sobre isso bom gente esse foi o vídeo né dos mestres da dublagem né desses dubladores dos desenhos tivemos aí o nosso querido Orlando Prado dublando átomo o atômico também Miguel Rosenberg dublando Lanterna Verde também o José Soares dublando Peter Cotamos o Hugo de Aquino Júnior dublando Macaco Tico Mico e finalmente o Rodney Gomes dublando a formiga atômica então esses foram os dubladores que eu apresentei hoje para vocês se vocês gostaram desse vídeo peço a vocês que compartilhem suas redes sociais acionem o Sininho para receber todas as notificações dos vídeos e não se esqueçam é se você pulou e caiu aqui de paraquedas esse canal é o PH variedade PH maiúsculo tá variedade minúsculo tá variedades PH variedades tá e eu vou tá colocando hoje na descrição aqui o canal do meu amigo parceiro Matheus de César tecnologia e acessibilidade vou tá colocando o canal dele aqui abaixo na descrição para vocês irem lá meu parceiro tá bom deixar aqui né sempre em parceria com ele aqui então o canal do meu amigo Matheus de César ok então gente outra coisa também comentem aí se vocês lembram desses personagens desses desenhos se vocês sabiam quem era as vozes quem fazia as vozes desses personagens tá bom e também peço a vocês que deixam o joinha o joinha é muito importante para mim e lembrando que o PH ponto PH ponto não pegar ponto era antigo né no nome antigo PH variedades acontece começa em três edições todas as segundas agora no horário tá sempre às 19 horas quarta às 19 e sexta 19 horas com os vídeos inéditos para vocês tá bom gente aqui falou Pedro Henrique um grande abraço abraço para vocês até o próximo vídeo e partiu